Quando ouviu o filho a perguntar, o corteiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quanto é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, e um filho entregar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, e um filho entregar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir. É preciso ter fé pra assentar. É preciso ter força e dizer sim, e deitar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, e um filho entregar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. De lado a lado, em silêncio os dois chorarão. Ao verem chegando, o lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, e um filho entregar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. É preciso coragem para subir, é preciso ter fé para aceitar. É preciso ter força e dizer sim, e deitar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. Ser Isaac e dentar-se, sobre as pedras do altar. As pedras do altar.